Música Amanhã no Palácio da Música, às 19h, tem a apresentação do recital Pescador de Canções com Rodrigues do Pandeiro, Entrada Franca. Tem teatro para criançada com o espetáculo infantil Os Irmãos Abra Cadabra, domingo, às 17h, no Teatro 4 de Setembro. E logo mais, a partir das 22h, no restaurante Bacalhau e Companhia, acontece o tributo a Elton John, com o cantor Mário Tiroli. Eu acho que a gente vai ter uma excelente noite, eu estou muito feliz de estar aqui novamente. O povo Teresina recebe a gente muito bem, graças a Deus. Eu aproveito e faço o convite para a galera que está em casa nos assistindo agora, vir participar hoje à noite. Hoje à noite, dia 21, às 10h, começa o tributo a Elton John aqui no Bacalhau e Companhia. Quero ver todos vocês por aqui, hein? E o que a gente pode esperar desse repertório de hoje? Os grandes clássicos. Posso enumerar aqui facilmente umas 40 músicas maravilhosas, mas a gente vai tocar todas aquelas grandes músicas que todos conhecem. Você poderia dar uma palhinha para a gente? Claro, claro. Não vai faltar, por exemplo, esta. Can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best.